Olá, eu sou o Vitor de Castro do canal Deboche Astral e também do Quebrando Tabu. E pra abrir a discussão, a gente vai falar um pouco qual que é o significado da sigla LGBTQIA+. E como é que a gente diferencia a sexualidade do gênero, quais são as particularidades dentro dessa sigla que abarca tanta gente e ainda tem tanta gente precisando ser abarcada. Vamos lá. A gente veio de uma sigla pequenininha, que era GLS, que eram gays, lésbicas e simpatizantes, que até hoje eu não entendo porque que tem o S, o que que é uma pessoa ser simpatizante, né? A pessoa sorriu pra um gay, ela já é simpático, então já tava nessa sigla. Aí depois de um tempo a gente entendeu que não fazia mais sentido e a gente aumentou essa sigla ficando GLBT, que era gays, lésbicas, bissexuais e transexuais, transgêneros e travestis. Aí chegou um momento que a gente percebeu que os homens gays, eles tinham o protagonismo de toda essa comunidade. Os homens têm esse protagonismo na sociedade, né? Vivemos numa sociedade machista e por conta disso a gente inverteu e acabou chamando de LGBT para as mulheres lésbicas tomarem a frente e também serem as protagonistas. Depois de um tempo também começou-se uma discussão de que falar sobre a comunidade inteira, só pegando especificamente mulheres lésbicas, né? Que são mulheres que se atraem afetiva e sexualmente por mulheres. Homens gays, que são homens que se atraem afetiva e sexualmente apenas por homens. Pessoas bissexuais, que são homens e mulheres que se atraem por homens e mulheres. E pessoas transexuais, que são aquelas pessoas que não se reconhecem com o gênero que foi designado a elas quando elas nasceram. Quando a gente pega só isso, né? Lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, a gente não consegue abarcar o tanto de sexualidade e o tanto de gêneros e questões de gêneros e identidade de gêneros que são possíveis dentro da natureza humana. Então por isso, pra muita gente, a sigla é LGBT+, porque a partir do momento que eu coloco esse mais, eu consigo abranger muito mais gente, trazer muito mais gente pra essa discussão, pra essa comunidade. Mas como aqui a gente tem um tempinho pra falar dessa sigla que é um pouco maior, a gente vai pegar LGBTQIA+. Qual que é a continuação? O Q de queer, que é uma palavra em inglês que quer dizer bicha. Então em dado momento, algumas pessoas começaram a se reconhecer como bicha. É eu tomar pra mim, com orgulho, um xingamento. Então aí veio queer, que são pessoas que não se encaixam exatamente nesse lugar de gênero, de sexualidade, né? São pessoas que podem querer se vestir da maneira como quiserem se vestir, se portar e falar e fazer o que quiser sem necessariamente estar encaixado nesses lugarzinhos que tentam nos encaixar o tempo inteiro. LGBTQ e de pessoas intersexuais, né? Que são o que antigamente se chamava de hemafrodita, pessoas que podem ter os dois gêneros. Não necessariamente por alguma questão física, mas a pessoa transita ali entre os gêneros sem necessariamente dizer que é homem ou que é mulher, seja uma mulher cis ou um homem cis. Continuando, a gente tem o A de assexuado. São pessoas que não se interessam, não se envolvem afetiva e sexualmente com outras pessoas, né? Independente do gênero delas. E aí, depois disso, vem o MAIS pra abranger outras sexualidades e outros gêneros. Eu coloco um adendo aqui pra explicar também o que são pessoas cis. Porque se a gente entende que algumas pessoas não se reconhecem com o gênero que foi designado a elas, algumas pessoas se reconhecem. Eu, por exemplo, sou um homem que me reconheço com esse gênero que foi falado pra mim lá no meu nascimento. Então, eu sou uma pessoa cisgênera. E a gente abrevia e chama de pessoa cis. E dentro da discussão trans, a gente ainda vai ter várias particularidades pra falar sobre travestis, pra falar sobre pessoas trans não binárias. E a gente, quando fala sobre gênero, nós não estamos ligando a nada que tem a ver com a sexualidade. Então, uma pessoa trans, ela pode ser uma pessoa trans heterossexual. Ou seja, é uma mulher trans que se interessa, né? Afetivo sexualmente por homens, por pessoas que têm o outro gênero. Você pode ser uma pessoa trans bissexual. Você pode ser uma pessoa trans assexual. Você pode ser uma pessoa trans homossexual. Enfim, só pra gente entender que existe essa diferença. Quando a gente fala da comunidade LGBTQIA+, a gente tá abarcando essas duas discussões. Tanto a discussão sobre sexualidade, que daí é por quem você vai se interessar afetivo sexualmente. E a gente também tá falando sobre gênero, que daí é você com você. A maneira como você se reconhece. A maneira como você se identifica. Como é que você se coloca. Enfim, são questões que são muito profundas e que a gente ainda tá evoluindo e ainda tá descobrindo. Uma coisa que é muito importante, independente se a gente tem todas essas informações ou não, é que a gente tem que saber que tudo isso acontece. Tanto a sexualidade quanto as questões de gênero, elas são muito plurais, muito diversas. Então a gente tem que saber que novidades chegarão, que essa sigla vai aumentar e que a gente tem que respeitar as pessoas pela maneira como elas se identificam e pela maneira como elas querem viver a vida delas e por quem elas são. A gente tem esse dever quanto cidadão de respeitar. Independente se é algo muito novo, que eu não conheço. Ah, mas é muito diferente. Porque a discussão do respeito, ela não depende do tanto de informação que você tem sobre isso. Você não precisa ter uma bandeira LGBT na sua casa ou ter um parente LGBT, um amigo LGBT, pra que você respeite essas pessoas. O respeito, ele tem que ser universal, seja pra pessoas LGBTs, pra pessoas cis, pra pessoas heterossexuais. A gente precisa se entender no respeito e isso é muito mais importante. A partir do momento que eu entendo que eu preciso respeitar, eu consigo me abrir pra entender essas particularidades, pra entender profundamente, didaticamente, o que que é cada palavrinha dessa sigla e que essas palavrinhas representam pessoas, né? Isso que é o mais importante. Obrigado, Redes da Maré, por ter feito esse convite. E eu tô aqui também pra esclarecer qualquer dúvida que qualquer pessoa precisar. Um beijo!